Estudantes do curso de Engenharia Aeroespacial da Universidade de Brasília, UNB, apresentarão um projeto desenvolvido na área de satélite no evento científico mais importante da área, o Congresso Internacional de Astronáutica, IAC, sigla em inglês. Neste ano, o encontro acontecerá em Paris, na França, de 18 a 22 de setembro. O artigo sobre controle térmico, escrito pelos estudantes da UNB, foi selecionado dentre os mais de 4 mil projetos e enviados para o Congresso. Durante os 4 dias do evento, eles apresentarão o material aos convidados. A previsão é de que o artigo seja publicado em documento oficial do IAC. A ida dos estudantes para o Congresso foi viabilizada pelo Ministério da Educação, que entrou em contato com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, e apresentou os estudantes aos representantes da entidade. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Suzete Calderon.